Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, você está no canal Quilometrados e galera, eu vou falar um pouco baixo porque são altas horas da noite, né, aqui na vida real e porém aqui no jogo, né, ainda é cedo, ainda estamos aí, ó, não, cedo mais ou menos, né, mas tá bom, ainda é cedão, rapaziada, o negócio é o seguinte, é, devido ao último vídeo aí que eu fiz o vídeo da vovozinha, né, e tá tendo alguns bugs, pra correção de bug, nós vamos colocar a casa em reforma, porém a casa vai estar aí, ó, do mesmo jeito que ela está, tá, já chegaram material novo aí pra, tá, a gente tá reformando a casa, como vocês viram no vídeo do Ronaldinho, né, tá até caindo coisas aqui do, então compramos já os tijolos, né, tá chegando cimento, tá chegando, então a gente vai fazer aqui a parte do piso, eu tava trocando aqui o motor, o volante do motor do carro, pra gente fazer o rachinha, né, e algumas coisas estão se perdendo aqui na terra, então bora fazer a mudança, né, brothers, e aquilo a gente vai mudar pro lugar melhor, deixa eu colocar de volta aqui o que tá caindo, a gente vai mudar pra um lugar menor, porém, né, até a casa ficar pronta, a gente de vez em quando passa aí pra ver como é que ela tá, como é que estão as coisas, e aí, beleza, beleza, a gente volta com tudo, certo? Então vamos lá, vamos ver o que eu vou levar, velho, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos levar, né, mano, vamos ver a parte toda aqui do, tudo que a gente vai querer usar, e depois a gente volta pra buscar os veículos, beleza, rapaziada? Seguinte, mano, é, essa casa é um mod, né, esse mod não é meu, então, é, devido ao mod não ser meu, né, eu não tenho, eu não tenho como tá mexendo nele, mesmo porque seria falta de ética, mexer no mod, né, uma ideia foi do cara, então, velho, a casa continua, né, mano, e é daquele jeito, pra gente fazer o rachinha com o carro amarelo, a gente vai precisar desse volante do motor, então, o que eu pensei, né, meu, falei, vamos deixar a casa aqui no, é bom que a casa também fica do lado do centro, né, mano, eu não vou levar nada dessas coisas, eu vou deixar tudo aqui do jeito que tá, do jeito que tá organizadinho aí, tá tudo beleza, tá, vou levar nosso celular, esse eu vou levar, vou levar o satsuma, lógico, vamos levar, né, vamos levar tudo, tudo que dá, acho que, ah, nosso despertador, posso esquecer o despertador, mudança é assim, só que eu vou levar algumas coisas, só uns itens, porém, alguns itens que a gente não vai precisar, né, tem um tão, só os itens que a gente vai precisar, porque a casa vai tá aí, ela só vai tá processando por um momento de reforma, e a gente precisa de um local legal, né, pra tá aí, ó, mexendo nas nossas coisas aí, e aquilo, né, mano, vamos, bora lá no, no, no apartamento lá, pra vocês conhecerem, eu vou dar uma cortadinha no vídeo, e eu volto, com tudo, tudo, já no, nos conformes, pra gente tá vazando, beleza, 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 né, rapaziada, acho que não tá faltando nada, deixa eu ver aqui, só dar uma conferida, vamos ver tudo que ficou aí, né, pra gente, beleza, né, pra ver se o pessoal aí do, da reforma, né, não leva nada que é nosso, nosso blu-rayzinha tá aí, legal, legal, vambora, né, pra vocês conhecerem o apartamento novo, e vamos que vamos, né, depois a gente vai visitar, ah não, a gente já visitou a velha barbada hoje, nossa querida vovó, né, mano, e aquilo, vamos que vamos, vou fechar as portas aqui, né, mano, porque é o seguinte, a gente precisa, os caras já começaram a mexer aí, ó, como vocês podem ver, né, já, já não estão mais os tijolos, já começaram a fazer o piso, porém, eles pediram pra estarmos deixando a casa, então vamos lá no apartamento novo, pra vocês conhecerem, é a continuação da nossa série, e bora lá, né, rapaziada, vamos deixar nossa casa aí, por enquanto, deixa eu ver se caiu alguma coisa aqui, olha, caiu o volante do motor, velho, ele mesmo que eu estava tentando, né, estar colocando, porém, é, o piso não tá ajudando, então aí eu contratei um serviço aí da galera, né, pra tá fazendo esse, esse conserto aí pra gente, beleza? Desculpa, tá falando baixo, porém, como eu disse, né, são altas horas aí, e a vizinhança, né, não tem nada a ver com isso, eles não merecem, né, velho, um louco falando sozinho, que ninguém vai entender nada, né, mano? vamos lá, vamos ao apartamento de novo ele é bem compacto porém vocês já conhecem ele porque no começo da nossa série a gente chegou a morar lá o apartamento é nosso Mas tá lá de bobeira Tá lá sem uso A gente vai ficar perto das poças A gente vai ficar mais pertinho das pocinhas Dos trabalhos E mais perto da nossa oficina Que é a nossa casa antiga Então, bora lá Pegamos algumas coisas aí O resto da mudança eu faço em off Porque vocês não merecem ficar vendo mudanças E vamos que vamos Vamos quebrar tudo A vanzinha turbo diesel É rapidão, né mano Ela é daquele jeito Só tem que ficar ligeiro mesmo no pé Porque se você atolar o pé Ela vai rodar, né velho Então, logo menos Eu vou estar disponibilizando um mod aí Pra vocês estarem colocando ela Pode ver que o barulho do turbo sumiu, né manos Então, por isso que eu ainda não disponibilizei esse mod Eu não consegui ainda colocar ele na versão da beta, né É um mod que é meu Então eu posso estar mexendo à vontade Porém, eu não cheguei nem a disponibilizá-lo, né brother Então o apartamento está aí Bem aqui no Né, no apartamento que a gente morou no começo da série Eu vou parar a van bem Eu vou parar lá de virada Porque é o seguinte Assim a gente consegue estar fazendo a mudança Sem maiores problemas Beleza? É isso Vamos lá Vou apresentar o apartamento novo pra vocês A vanzinha está andando, né mano Porque aqui não é um lugar muito bom pra deixar Porém, ela vai descer um pouco Mas não pega nada, né brother O importante é que a gente está aí Bom, o apartamento é esse aqui, ó Ainda não tem nada de imóveis, né rapaziada Ainda está bem seco Porém, temos aí, ó O nosso quadro, né Pra saber nossas missões Vamos acender todas as luzes aqui Ver se está tudo ligado Já está tudo funcionando A gente vai ter que ir na cidade A gente vai ter que ir na cidade, né Bom, eu vou deixar a comida que está lá na casa E a gente faz umas compras novas Pra estar decoando o apartamento aqui Beleza? Então o vídeo de hoje De agora de manhã, né No caso que eu vou postar de manhã Vai ser sobre esse novo apartamento A vista é bem legal Já está dando um acesso direto na ponte ali Que vai lá pra oficina Beleza? Temos aqui uma linha de lazer Onde eu vou colocar a nossa churrasqueira Né? E temos o relógio Sensacional Eu já tirei o mod do relógio aqui Porque estava bugando, né Temos o telefone E é isso, rapaziada Temos aí um apartamento compacto Porém, bem útil, né Aqui é a nossa cama Dá pra receber hóspedes, né Porém, eles vão dormir aí Não tem o luxo que tem na outra casa Mas é tudo funcional, né Parte aqui, ó O chuveiro Dá pra salvar o jogo, né A pia que não abre No caso, a pia que abre é essa daqui, ó Vamos lá, né A pia que abre é essa aqui, ó Dá pra gente estar tomando uma água Saciando a sede do personagem E é isso aí Beleza, beleza Vou continuar a mudança aqui E, mano Vamos continuar a mudança Mas vamos ficar Continuar aqui no Em vídeo, né, mano Vamos colocar essa Belezura de sofá aqui, ó Vamos A gente não tem sofá ali Acho que a gente não tem um sofá ainda, velho Então Vamos fazer o seguinte Pro pessoal aí Que vier de visita, né Na casa Tem um lugarzinho pra sentar A gente vai usar Esse sofá aqui, ó Beleza Ficou bacana Ficou sensacional, brother Vai vendo E aqui a gente usa uma poltrona Vou colocar uma poltroninha, né, mano Pra gente quando quiser ver uma TV Saber que não vai ficar legal essa poltrona aqui Vou colocar ela aqui do lado mesmo E aquilo, né, mano Vamos deixar ela do jeito que é A casa vai ficar meio que uma casa meio de mecânico mesmo Como a gente faz o serviço de mecânica Aqui nessa Na área do jogo Porque o nosso mecânico é um fanfarrão Bora Deixar a casinha do jeito, né Pelo menos aí, ó Organizadinha Vamos acender aqui nosso Nosso estopim E aquilo aí, ó Já começou a dar uma cara nova pra casa, né Beleza, beleza Tô falando baixo Porque como eu já disse, né, irmãos É altas horas da noite aqui E o meu estúdio Fica Fica meio 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 que bem na janela Então o pessoal aí do Do condomínio Quando tiver passando, né Ou chegando e tal Pode se incomodar E a gente respeita, né O próximo Quando a gente quer respeito A gente tem que tá respeitando também Então Bora lá Terminar essa mudança Trouxe aí pra decoração, né Nosso Super skill Da skin A gente vai colocar aqui embaixo Vamos deixar ela Ela bem aqui, ó Posicionada Só pra dar uma carinha nova Na casa ali, ó Ficou feio demais Mas tá bom Ficou feio Que dói, né, irmão Aparelhos de som O som Deu uma bugada, velho Eu acho que ficou lá Na casa antiga Depois a gente vai lá buscar Porém Eu quero colocar esse som Vou fazer um estéreo aqui, ó Beleza Vamos mudar Esse aqui de posição A gente coloca aqui E o som, né, mano Pra gente ter uma Um somzinho aí Um somzinho bacana Na casa A gente vai deixar ele aqui, ó Vou achar o outro E eu coloco do outro lado Beleza Invenções do alemão, né, mano Mas tá bom aí, ó Já tá mudando a cara Ou a gente deixa pra cima, hein, mano Vocês vão me falar aí nos comentários Se vocês gostam dele pra cima Ou pra baixo Porém no Satsuma Eu não vou colocar Porque o Satsuma Como eu já disse antes aí É uma ferramenta Onde a gente Não vai ouvir som O Satsuma Ele é feito Ele é feito Para nosso, né, não Pra 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 andar, né, velho Eu quero Como eu quero colocar aí O Como eu quero estar colocando, né Outra coisa que ficou pra trás Foi o nosso despertador, né Que deve ter ficado lá na casa Beleza Mas faz parte A gente já joga ali fora A gente já joga ali fora Aqui a gente já vai jogar aqui fora também O Balde de Quiju lá fora Bom, vamos ver Se ficou mais alguma coisa escondida Na Havan Eu acho que não Ah O volante do motor Que eu quero trocar amanhã Ou hoje mesmo Não sei, né Vamos ver Amanhã No caso vai ser terça-feira Hoje é segunda Foi o volante do motor Eu vou deixar ele aqui Pra não perdermos Beleza Beleza E bora lá Ver o que ficou O que faltou Porque eu não entendi Nada agora Porque não veio muita coisa Né, mano Tem que vir Afinal Nossa casa aí Tem que ter tudo Que a gente precisa Galera me pergunta Muito sobre a Havan Né, porque que a Havan Se eu acelero os vídeos Velho Eu não acelero os vídeos Não, rapaziada A Havan Ela tá com o mod Pra andar mais rápido Né O mod que eu estava criando Pra ela ficar turbudida Porém Eu não consegui trazer ainda O som do turbo Né De volta O som do turbo Ficou nos outros vídeos Passados aí Pra quem já viu Né, mano E aí Só que Aqui na versão beta Eu não tô conseguindo trazer Se eu coloco na 32 bits O som do turbo Volta Porém A ideia É jogar Né, mano No 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 Completo Né Na versão experimental 64 bits Que a versão full Do jogo Né Vamos entrar bem Rabiando Aqui, ó Porque aí A gente não bate o carro Não consegue ver Quem tá vindo Quem tá vindo Ninguém Mesmo que tivesse A gente ia estar Numa velocidade Aí Que eles não conseguem Alcançar Né Então Bora ver O que ficou na casa Então o episódio Agora de manhã Vai ser essa mudança Beleza Vou fazer essa mudancinha E aí No episódio da tarde Né Como eu disse Eu tô arrumando tempos Aí Eu tô dando um jeito De arrumar tempo Pra tá trazendo Três vídeos por dia Porém Tá bem complicado É uma época do ano Aí que Meu Eu trabalho muito Então Tô fazendo o máximo Que eu posso Aí pra tá arrumando O jogo E deixando o jogo O melhor possível Mostrando, né É lógico Mods e coisas em geral Aí as nossas coisas Que ficaram, né Vamos dar uma parada Aqui rapidinho A gente já pega E taca-lhe pau Vamos por aqui Mesmo, né Mano Tocou o nosso Despertador Outra caixinha de som O módulo, né Uma correia A correia a gente Podia até deixar aí Pode ver Quando a gente chega Aqui na casa Começa a dar uns Bugzinhos Legzinhos, né Mano Mas isso daí Será solucionado Prometo pra vocês Aí fiquem tranquilos Beleza, beleza Então acho que é isso Não falta nada aqui Essas coisas Eu vou deixar aí Vamos dar uma olhada Aqui na garagem Vamos levar isso aqui também Rapaziada Eu deixo só Quatro tijolos Eles já colocaram O material tudo Ali do lado, né No No galpão Que eu falei Que tava atrapalhando Aqui na mudança Então eles jogaram Ali no galpão Ali da frente Vou lá mostrar Não, não vou mostrar Pra vocês Não Porque é o seguinte É só perder tempo Vocês já viram O material todo aí Agora voltaram Foram só os quatro Então aqui A gente vai levar Alguma coisa Eu vou levar Esse aqui Vou levar O macaco Porque o macaco Vai ser útil Depois eu venho Buscar o Satsuma E as outras coisas A gente pega aquele Uber Venho buscar o Satsuma Ou eu venho em off também Isso aí não pega nada Ele tá com bastante lag aqui Não tem como, né A gente tá Essa casa Ela precisa ser aperfeiçoada Ela precisa ser melhorada, né Manos Então A gente vai fazer Essas melhorias aí Agora Enquanto ela tá em reforma A gente passa Uma temporada ali No apartamento Beleza Bora lá E hoje, velho Na parte da tarde Aí a gente vai tá fazendo A gente vai ter que dar um jeito De tá colocando os veículos todos ali Vamos que vamos Tomara que o áudio não esteja muito baixo Oi, 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 oi Fui arrumar o fone aí, velho Vocês tão vendo Ainda bem que tem câmera É, velho Que vocês veem Que, mano As falhas aí É quando a gente A gente perde um pouquinho Da atenção do jogo Pra fazer alguma coisa, velho Um minuto É igual na rua, velho Um pouquinho de desatenção Que você tem Que você, meu Você acaba aí Atropelando alguém Ou causando um acidente Muito sério Então Sempre atentos aí Né Para a rua Quando você estiver dirigindo Beleza, beleza Já pode deixar lá Aqui, ó Vamos deixar nada fora de casa A gente vem aqui Já vai pegar esse bode de Kyuju Vamos já deixar aqui no cantinho Essa cerveja Eu vou deixar por enquanto Na geladeira Vamos fazer o certo Vamos já pôr ela na geladeira Para não esquentar, né, mano Ou melhor Eu vou pôr no congelador Velho É que ela cabe no congelador, né, mano Peraí Vamos arrumar isso direito Fazer as coisas na pressa Não vira A gente tem todo o tempo do mundo, né, velho Pra que ter pressa Pronto Coube Legal, né Coube, coube Legal Fechou Vamos fechar aqui Nossa geladeira Vamos continuar aqui Com a nossa mudança Aqui legal Temos uma garagezinha, né Pra tá mexendo, ó Já derrubei, né Nosso Já derrubei Nosso Nosso lixo, né Porém aqui eu vou arrumar depois Em off eu venho Trago tudo que tem lá Trago Tudo não, né Aqui a gente vai comprar tudo novo Tudo que a gente vai precisar A gente compra novo Mas a gente deixa a casa aí Organizada O melhor possível, né, mano Afinal A gente vai passar uma temporada aqui Até que nosso piso Esteja totalmente arrumado Então bora lá Aqui Esse aqui vai pra lá, né, mano É Parte de mecânica Inclusive Eu Meu Me lembra aí nos comentários, velho Pra mim trocar o óleo do carro, velho Porque o óleo do Satsuma aí Faz tempo que a gente não troca Agora eu já vou aproveitar Que eu vou trocar o volante do motor Então Pra gente fazer aquele rachinha maroto Eu vou Deixa eu ver Esse aqui eu vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou deixar aqui por enquanto Vou pegar nosso despertador O despertador Só que vai ser uma coisa Meio Meio Insano Que eu vou fazer Porém Não tem muito o que fazer Eu vou deixar ele aqui no chão Por enquanto Enquanto eu não chego Os móveis aqui do Do quarto Pra gente colocar uma mesa Alguma coisa assim Eu vou deixar Daquele jeito que tá Tá funcionando Na forma tranquila Eu vou parar de correr no jogo O pessoal também tá falando Ô meu Você corre muito Faz tudo muito rápido Então eu vou parar de correr Mas é que se a gente Quiser tudo andando Os vídeos vão acabar Tendo 40 minutos Meia hora né velho Então se já são longos né Fazendo só essa parte aí Bom aqui agora A gente vai ter que planejar Uma forma de ter um Sistema de som Porque eu não quero Som Satsumi Então eu vou colocar aqui Aqui eu vou colocar Essa aqui E a gente vai colocar O outro virado do avesso Velho Vamos ver se ficou Uma decoração legal Porque eu não sou muito bom Pra decorar a casa Vocês perceberam aí Pela mansão né mano O pessoal vai ficar triste aí Que a gente tá de mudança Mas a gente não é Não é Não é Definitivo Rapaziada É só Por enquanto É só até o piso lá Ficar bem feito Bem legal Porque não dá pra ficar Perdendo peça toda hora Indo buscar no lixão né Então É pra quem não sabe Quando você perde uma peça Quando uma peça né É buga Ela vai parar no lixão Então Não dá pra gente ficar Fazendo isso toda hora Toda hora indo lá Buscar Mesmo porque né É uma série né Velho Mas a gente precisa Tá dando continuação Nela Então vou deixar Esse aqui aqui também Aí depois que a gente salvar A gente vê o que fica No lugar e o que não fica Beleza Mas por enquanto é isso Tá Eu vou buscar os outros veículos E já volto Isso aí né Rapaziada Agora levando o trator Colocar no alto aqui E torcer Aceitar aumentando Já levamos O Satsuma Já levamos O Alcan O trator Tá carregadão Um monte de coisinhas Estavam faltando Estou dando lá A gente toma uma água E aí vai ficar faltando Só o caminhão Dá aquela olhada marota É bom que é pertinho Então fica tudo meio Que fácil Aí pra Já tá levando Né velho Aqui é casa nova Né meu vlog Uma subidinha De leve aqui O trator O Satsuma Eu deixei na garagem De lá de cima A gente tem duas vagas O trator Eu vou ver O que eu vou deixar Pra não atrapalhar Os vizinhos Né velho Mas aí A gente já decidiu Agora Já vou Tão sorte aí Que não tá vivendo Nenhum carro Tá bem cedo Então O pessoal aí Não tá Tá respeitando Bastante A gente tem duas vagas Opa, o que é que é isso aí? A ver... Vai começar a uns aqui, né? O que é isso aí... Vamos lá, vamos lá. Beleza não, o trator a gente vai deixar aqui ó, eu sei que não atrapalha aí as vizinhas, se bem que a gente vai precisar essa saída aqui, então o Morgane vamos deixar ela bem encostadinha aqui ó, nessa caretinha, e o trator a gente deixa ele aqui, beleza. Nossa lixão, esse lixo aí eu vou voltar lá pra casa antiga né mano, ele é mais útil lá, aqui já tem aquele lixo ali ó, então não vamos estar precisando dele, beleza. Deixamos todas as portas abertas né mano, uma bagunça velho, vou colocar isso aqui ó, o ruim de morar aqui é o barulho né rapaziada, mas como a gente não se incomoda né mano, a gente deixa aí não, tá toda hora o carro do louco vai tá passando aí vai ser, vai ser cruel, vamos deixar esse macaco aqui. Beleza, beleza, agora só falta o caminhão, bora levar o caminhão, porém né velho, a sede tá aumentando e eu esqueci, ah esse mundo aqui tá com cerveja, bora tomar uma aqui pra dar uma bonitada né. O caminhão fica bem estável, quando você coloca o avião de policial blocado né, ele fica bem estável, pode ver que aí a gente consegue dar dano aí um top speed nele. Isso é maior dificuldade aqui ó, desculpa pelo silêncio de novo né, pode vir até aqui ó, a gente grava, como eu não vou conseguir fazer vídeo de manhã, a gente grava na madrugada mesmo então, eu vou colocar esse vídeo pra upar agora. E aí, a gente já veio no ponto estratégico aqui ó, vem pelo campo, porque a gente já estaciona direto. Amanhã a gente acorda e já começa a fazer o trabalho de força aí, com a rapaziada que não viu ainda. Não sei o que o pessoal já viu, mas não, ela faz parte do conteúdo, até que as missões sejam desbloqueadas, a gente vai fazer o trabalho certinho, corretamente, para a gente ficar atrás. O caminhão a gente vai deixar aqui, ó, como um pontinho de natal, e virou o volatil agora. O Porsche Vigilherbe está tão real, que é o seguinte, rapaziada, quando você vira o volatil muito forte, e você está passando numa elevação, uma valeta, alguma coisa do tipo, ó. Parabéns para encostar aqui, ó. Para não atrapalhar a saída dos vizinhos, né, mano. E aí a gente desce. Vamos apagar essa luzinha aqui. Vamos pegar nossa marreta, né. A marreta que a gente foi usar para, mano, espancaram com uma viatura, porque eu fiquei muito nervoso com uma multa que nós tomamos. Porém, né, não façam isso, né, a multa fica pior, né, mano. Às vezes num momento de nervoso, né, como a gente leva o jogo muito a sério, velho. Daí se bugue aí, velho. Então, não façam isso. Não levem o jogo tão a sério, né, mano. O jogo é uma brincadeira, é um divertimento, mas é daquele jeito, eu levo, é da dieta, velho. Então, por enquanto, deixamos aqui. Vamos pegar o resto das coisas ali no trator. Está aí apresentada, né, nossa super garagem imóvel. Vou acender a luz dela aqui, ó. Temos LED, né, o sol ali atravessa um pouco. E os nossos veículos já estão todos aqui, bem posicionados. E é o videozinho da manhã, que vai ser de manhã, né, no caso aqui é de madrugada. Mas vai ser o videozinho da manhã, bem calminho, bem maroto, bem relaxante. Para você começar a sua terça-feira delicinha, né, bem de boa, sem estresse. Esse computador, eu acho que eu vou deixar ele, mano. Deixa eu pensar. Eu acho que ele vai ficar na mesa, brother. Caso a gente precise acessar a internet, né, alguma coisa do tipo, então a gente tem um computador aí para estar acessando, para estar entrando aí. A gente deixa ele na mesa. E aqui a gente coloca nosso abajur. Tomara que ele não atrapalhe, nosso lampião, mano. Tomara que ele não atrapalhe na hora de atender o telefone. Olha, deixa eu posicionar ele melhor aí, porque não tem o toque, velho. Não adianta. Tem o toque, velho. E é daquele jeito. Eu vou colocar nosso celular aqui na mesa também. Vamos colocar o celular aqui, ó, bem na ponta. E esse negócio vem bem para trás aqui, ó. Já era. Temos o celular, temos o computador. Agora, o computador a gente vem e bota na mesa, né, mano. Vamos tacar ele ali, ó. Vamos pegar o volante do motor. Eu não quero perder essa peça. Vamos deixá-la ali, ó. Vamos colocar aqui. Assim eu não perco, porque amanhã... Amanhã não, né. Hoje é tarde, né, no caso, para quem está vendo esse vídeo de manhã. Hoje é tarde, eu quero estar trocando a peça do volante do motor. Não sei se eu vou fazer isso em vídeo, porque é um processo chato. É um vídeo que fica chato. Mas se vocês comentarem aí no vídeo que querem ver a troca, a gente faz a troca aí no... Em vídeo. Porém, é um vídeo mais tutorialzão. Já adianto para vocês. Porque tem que ser desmontada, né. É... Caixa de marcha. Tem que ser tirado o bloco, o... O bloco, enfim, né. É um... É um trabalhinho meio... Meio chato. Um trabalhinho meio árduo. Deixa eu colocar isso aqui. Vamos ajeitar isso direito. Deixar ele bem centralizado. Que vai ser o nosso computador para navegar na internet por enquanto, né. E assistir nossos vídeos do YouTube dos canais parceiros. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fechar aqui com chave de ouro. Pegando as coisinhas. Esse vídeo vai ficar bem longo, hein, rapaziada. Não liga aí, não. De vez em quando eu fico devendo aí uns vídeos longos. Então, a gente vem e faz agora ao vivo aqui. Não, ao vivo não, né. Porque isso aqui não é uma live. Falando em live, eu sei que a galera tá querendo. Eu trouxe dois tijolos aí para estar ajudando a mexer no carro. Então, eu trouxe dois, né. Para quebrar um galho. Eu peguei com os caras. Acabei trazendo três, mano. Acabei pegando com os caras lá, né. Com os pedreiros. Eles liberaram esses dois tijolinhos. Então, a gente falou que não vai usar todos mesmo. Então, vamos que vamos. Vamos tirar desses lags, né, mano. A gente tem que estar sempre aí, ó. Trabalhando para melhorar a qualidade do jogo. Apertei o botão errado aqui, rapaziada. Erros de gravação. Porém, o mouse, vamos deixar assim. Ele vai dar o contrário, mano. Mas, por enquanto. É só um quebra galho. O teclado, ele é... Não é assim mesmo. Tá certo. Eu que tô viajando aqui, mano. Cansado, rapaziada. Trabalhei o dia inteiro. Mas, fique devendo, né. O videozinho da noite, mano. E se a gente consegue aí, o... O cansaço espera, né, velho. Vamos que vamos. Isso é que eu vou deixar dentro da van. Então, beleza, né. Temos nosso caminhão. Temos outro caminhão aqui. Temos outros caminhão. Temos o trator. Temos o trator, porque a gente vai ter que fazer futuramente aí, né. Mais um serviço de madeira. Porém, a madeira vai esperar um pouco. Porque, né, a minha prioridade é o bebão. A gente deixou o bebão falando há muito tempo. Ele ficou um pouco ausente aí do nosso... Né, ele já não tá pedindo mais carona e tal. E eu quero descobrir se ele não tá pedindo carona por causa do bug da casa. Então, esse é um dos motivos aí da nossa mudança. Esse é um dos grandes motivos aí que me levaram a tá querendo fazer essa mudança, né. Esperando aí o aperfeiçoamento da nossa mansão, beleza. Então, a gente tá com um apartamentinho alugado aí. Um apartamentinho compacto, porém, né. Com bastante recurso perto da cidade, né, irmão. E aí vai agilizar bastante nosso processo aí de... Deixa eu colocar nossos tijolos aqui pra não perdermos. Ó, o problema da cidade é isso aí, tá vendo. Dá pra ouvir carro passando tudo da hora. Os caras com música alta, né, irmão. E aí é daquele jeito, né, velho. Beleza, beleza, é isso. Não faltou nada, os carros ficaram aqui. Deixa eu ver se ficou alguma coisa na vanzocas. Que a gente já leva ela lá pra cima também. Não, não ficou. Beleza, né, mano. Fui com a vanzinha, acho que eu vou tirar do lado do caminhão, ó. A vanzinha a gente sai com ela direto, né. Então, vou tirar do lado do caminhão. Algo pancadão aí, irmão. Aí, que milho. Vai lá, estrategicamente aqui pra ela não descer. Ela tá bem baixa, né, rapaziada. Então, é daquele jeito. Qualquer elevação... É daquele jeito, mano. Não vou deixar ela de lado, ó. Não vou deixar ela assim, não. Senão ela vai descer e depois ela vai acabar ficando presa ali na coisa. Como a garagem aqui é a nossa. Vamos deixar ela aqui, ó. Bem de boinha, né, mano. Não atrapalha ninguém. E de manhã, agiliza nosso processo aí. O ruim daqui é só uma coisa. Não dá pra... Não dá pra pagar as contas por aqui. Então, como a gente vai pra oficina direto, né. A gente já pega. Deixa eu ver se ficou num lugar legal. Ficou. Nossa, que mega pulo, ó. O caminhão ficou agitadinho. Beleza, beleza. E é isso. Né, estamos aí. De mudança. Mudança feita num apartamento novo. Essas rodas me incomodaram aqui um pouco. Eu vou deixar elas... Deixa eu ver. Vou deixar elas aqui por enquanto. Como não tem muita coisa, dá pra deixá-las aí, ó. Só ocupando espaço. Porém, a gente tem a mesa liberada, né. Pra tá efetuando nossos trabalhos de reparação no carro aí. Caso haja necessidade, a gente usa essa mesinha aí. E amanhã... Amanhã não, né. Hoje. A gente já vai no tema. Já faz umas compras aí. Já compra o culante. Já compra óleo. Já compra tudo. Né. E é isso aí. Bora. Deixa eu arrumar isso aqui. Porque também me incomoda. Esse negócio aí. Deitado. Então a gente vira ele aqui. E de frente. Encaixa ele aqui, ó. Já era, né, mano. Pronto. Temos uma garaginzinha com elevador. Pra tá mexendo no carro. Porém. Não podemos abandonar. A nossa outra casa. Beleza, beleza. Vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo da manhã. Vou encerrar o vídeo. Deixa eu colocar esse aqui. Lá no... E vou mandar aqueles salves marotos. Pra rapaziada. Porque, né. A galera merece. Eu não esqueço de vocês. Jamais. A galera que respondeu aí. O que comentou, né. Nos vídeos. Afinal, né. A galera tá comentando nos vídeos bastante agora. Porque eu expliquei aí. Da situação também. Do sorteio. Então comenta mesmo com força. Rapaziada. Porque comentando. Você tem muito mais chances de estar ganhando. Beleza, beleza. Vamos aqui. Fechar a portada de casa. Tomar uma água aqui. Porque senão eu vou acabar morrendo de sede. Não temos nada pra comer ainda. Porém, é daquele jeito. Vamos tomar aquele banho maroto. E bora pra aquele salve, né, mano. Que a galera merece, velho. Que a galera tá sempre presente. Então, a gente não pode esquecer de vocês. Antes de qualquer coisa, né. O vídeo não está terminando. Eu vou ainda dormir com o personagem. Estamos com mil e trinta e quatro inscritos, rapaziada. Então, né. Muito obrigado, né. Mais uma vez. Aquele salve vai pro Denilson Souza. Pro Mitch, São Bianca. Pro RT. RT terrível, né. Pro William. Bem-vindo, William. De novo, né, velho. Pro Fortex Game. O Fortex aí tá com uma missão. Depois eu vou passar pra vocês. Felipe VR. João Gamer. João Otávio. Edu Gameplays. Clebão, né. Cleber Holler. Pro Sérgio Camacho. O Vua Alemão. Pro Emersão. Pro Pell. Pro Kevin. Pro Evolution. Pro Arthur. Pro Henrique Games. Pro Marcos Felipe. Nossa Senhora. Mixon Leandro. Pedro Gerônimo. Matheus Felipe. Rogério Vergueiro. William Araújo. O Vini Play. E Eric Douglas dos Santos. Caramba, rapaziada. Tá comentando com força. Da hora, né, mano. Eu tomei banho. A sujeira. A sujeira. Acabei ficando fora da duja, rapaziada. Vai vendo. Olha o milho. Porém, a gente não precisa, né. Vamos só tirar um pouquinho aqui da henhaca. E bora daquela descansada marota, né, mano. Porque afinal, ó. Já está de noite. Eu vou dormir. Aqui no meu apartamento fica esse bugzinho, né. Que a gente acaba vendo as casas do lado. Acordamos às dez, né, mano. Vamos lá fazer umas comprinhas no Teimo. É, vamos lá pra gente fechar com chave de ouro. A gente vai lá no Teimo. Não tem mão. Faz umas compras. Deixa eu fechar a porta pra ninguém invadir a nossa casa, né, mano. Já faz umas compras marotas. E aí, é isso. Um vídeo da manhã. Ficou um vídeozão nervoso, hein. Marotão esse vídeo hoje, hein, rapaziada. Deu pra estar colocando bastante conteúdo aí, ó. Quando a vanzinha turbodiesel voltar, eu vou chamar o carro amarelo pro racha. Mas antes eu vou dar uma bucha nele com o nosso Satishumas, né, mano. Ó o solzão, que tá bom na cidade, legal, né, mano. Eu gosto da cidade quando tá com tempo assim, velho. Isso é louco. Ai, 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 mano. Por isso daquelas soltadas, nós tá valendo. Vamos aqui. A vanzinha tá sem gasolina, porém a gente tá morando no seu. No centro, né, velho. Eu vou deixar pra abastecer no segundo vídeo do dia. Vou deixar pra abastecer no vídeo da tarde. Porque aí eu consigo mandar o saldo enquanto abastece, velho. Só que a gente vai por economia, ó. Vamos desligar, né, mano. O tema ainda tá fechado, velho. É lógico, são oito horas da manhã, né, mano. E precisamos de algo pra comer, tem, irmão. E aí, como é que fica, né? Bom, eu vou salvar. Boa, né, a bike dele já tá aí. Vamos ver se ele chegou, né, mano. Nossa Senhora, né, mano. Aqui, como eu já ensinei, quando você tem, né, o... Esse mod aqui, que é o MS Tanya, né, você já vem direto no Raikouzito. Quando você salva, ela volta pra... Pra posição original. Porém, a gente vem aqui no load. Já está salvo. E é aquilo, né, mano. Tem, irmão, já tá aberto. Vamos tomar um copo. Onde já tem? Legal, né, então agora a gente consegue fazer as compras com mais calma. Então vamos levar pra casa, né, umas batatinhas. Vamos levar uns leites, né. Vamos levar um óleo. Um filtro, um coulante, uma bateria. Umas delas pra gente fazer uma palantecaçãozinha. Vou levar um carvão também. Mais uma caixinha de cerveja, né, porque é bom ter lá. E uma salsicha, né, ó. Pronto. Vamos levar um macarrão também aqui, ó. Um negocinho, né, pra gente ter um negócio diferenciado. Porque o cara tá fazendo salsicha, velho. Bom, vamos forzar um instinto de incêndio na casa. Por causa do, né, um apartamento alugado. E se pegar fogo, vamos ter que pagar, né, o conserto. E aquilo tá bom. Tá de ótimo tamanho. Deu 1.600. Meu Deus do céu, né, velho. 1.600. E pancadas a nossa compra aí. Mas tá bom. É o que a gente tava precisando. É isso. Mais uma vez, desculpa aí o silêncio. Mas está de madrugada. E eu não ia conseguir gravar o vídeo pra vocês de manhã. Amanhã eu tenho um negócio muito certo pra fazer. Então esse vídeo eu vou estar só colocando no ar de manhã. Porém, né, já vai estar feito aí, ó. A nossa mudança e a continuação da série. Beleza, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá pra casa. Vamos arrumar as coisas. Já era. Bora continuar os nossos vídeos. A tarde a gente vai fazer trabalhos de fossa, rapaziada. Então já se preparem. Porque nós vamos fazer todas as fossas que tem do jogo. Que é aquela pinhosa, né? Antes que os caras saem arrebentando tudo aí. E aqui a gente já para estrategicamente de um jeito que a gente já fique com a... Com a porta da van virada pra casa, né, mano? Beleza, né? A van tá ficando sem gasolina. Porém, a gente vai usar o caminhão de manhã, né, mano? Então, deixa eu só brigar o... Eita! Não é não, cabrito. Aqui a gente vai fazer uma jogadinha de marketing. Eu fechei as portas, não fechei, mano? Eu tô achando que tem voodô aqui dentro. Cê é louco, velho. Bom, vou colocar aqui. Vamos abrir a geladeira. E vamos tentar, né? Tentar dar uma economizada no tempo aqui. Mas vai estourar tudo pros lados. Mas beleza, né? Algumas coisas ficaram dentro já. E aqui eu vou organizar tudo. Só que eu não organizei em off, né, mano? Porque ninguém merece. Ninguém merece que eu vou fazer pra vocês. Ninguém merece aí ficar vendo organização, né, rapaziada? Ih, não fala. Cê tá tirando, né, alemão? Cê tá muito troll, velho. Cê tá de brincadeira com a gente, né, mano? Eu falo que eu não vou arrumar, né? Eu já tô arrumando. Vai ver, ó. Eu sou meio louco, velho. Não, não. Eu sou muito louco. Depois eu não durmo, velho. Já tá tarde. Eu tenho que acordar cedo. Eu não durmo, mano. É ferro, né? Bom, ele vai sair aqui lá pra oficina, né? Pro nosso... Pro nosso oficinal aqui, ó. Pegar o nosso... Nosso óleo. Ah, muito importante, né? Deixar o extintor de incêndio dentro da casa. Vamos deixar um ponto estratégico aqui, ó. A gente faz o seguinte. Eu vou fechar essas portas porque, mano... Já tô achando que isso aí é bug, mano. Não, vou deixar esse extintor ali no... Não faço acesso. É muito difícil essa casa pegar fogo, né, mano? Esse apartamento aqui não tem muito o que pegar fogo nele, mas... Vai saber, né, mano? A gente evita aí. Vamos evitar ao máximo, né, mano? O apartamento é alugado, como eu já disse, né, mano? Deixa essa porta aqui. Ela tá atrapalhando. Tô no Discord, fio. Ó, o Ronaldinho entrou. Vou finalizando hoje. O Ronaldinho chamou nós aqui. A gente vai entrar no Discord. E é isso aí, rapaziada. Vou finalizar o vídeo por aqui. Obrigado, obrigado, né, mano? Vamos ver se a gente faz uma gameplay aí. Vamos ver se eles estão de boa. Mas obrigado, obrigado. E eu fui. E aí, tchau.